O mundo conhece o novo prato do argentino Jorge Mário Bergoglio. Irmã, irmão, boa noite a todos. Você sabe que o dever do Conclave era se encontrar um bispo. Não? Parece que os meus irmãos Carlinhos foram tomados quase no final do mundo, mas não estamos aqui. Agradeço a hospitalidade, a comunidade de Roma, ao seu bispo. Muito obrigado. E antes de mais nada, eu gostaria de fazer uma oração para o nosso bispo emérito, Bíblico e Bíblico. Oremos todos juntos para ele, para que o senhor o abençoe e Nossa Senhora o abençoe.